Muito bem, gente. Chegou a hora de mostrar, de apresentar para vocês o meu filho. Para quem estava ansioso por esse momento, ele está bem aqui embaixo de mim. Chegou! É o Geek Filhotinho, meu cachorro! Pensaram que era um bebê de verdade, né? Mas não, olha só, gente. Esse brinquedo aqui é uma parceria com a Roma Brinquedos. Já está disponível nas melhores lojas de brinquedos do Brasil. E é um cachorrinho de estimação que não solta pelo. Olha que maravilha! Para você cuidar junto com as crianças. Se você tem uma criança aí na sua casa que está pedindo um cachorrinho de estimação, esse aqui é perfeito! Também não late, gente! É só que, olha, cuidar dele. O corpo é fofinho, está vendo? E vem com a camisa do Aventureiro Azul. Ele é muito legal. Olha o corpinho, como é que balança. Dá tchau, Geek! Au 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri